Rádio Novelo. Rádio Novelo. Está começando mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem uma frase do Benjamin Franklin que diz que só duas coisas são certas nesse mundo. A morte e os impostos. Da morte ninguém conseguiu fugir até agora, mas tem muita gente empenhada em evitar os impostos. O nosso episódio dessa semana é sobre outra coisa da qual não dá para fugir. Pelo menos não inteiramente. É uma coisa que fica no meio do caminho entre a morte e os impostos. Se tem uma outra coisa que é inevitável na vida, é que ela vai doer. Não vai doer o tempo todo, e a vida não é só isso, mas vai sempre ter coisa que machuca. Não adianta achar que não. Mas ao contrário da morte, que realmente é caso consumado, a gente pode sim fazer alguma coisa a respeito da dor, do conflito, dos danos. A gente pode encontrar um jeito de reconhecer que essas coisas fazem parte da vida e de amenizar. No fim, entender essa inevitabilidade da coisa pode até acabar sendo um pouco libertador. No episódio de hoje, a gente tem duas histórias sobre aplicações bem diferentes dessa teoria. Quem vai puxando o primeiro fio é a Natália Silva. Tem um conto de fadas que quase todo mundo já leu ou viu em filme que eu não conhecia muito bem. Que é a história da Bela Dormecida. Eu sabia que ela dormia e era acordada pelo beijo do príncipe encantado. Mas só. Eu nunca vi o filme ou li a história inteira. Então, quando a Estela me perguntou... Você já ouviu essa história? E eu disse que não, ela teve que me contar para conseguir explicar a filosofia do trabalho dela. A Estela é psicóloga. Mas eu vou te contar direito quem é ela depois. Primeiro, a Bela Dormecida. Mesmo que você conheça a história, o lance do beijo do príncipe, que é o grande momento do filme que a Disney fez, não era essa a parte que a Estela queria que eu prestasse atenção. Ela queria saber se eu sabia o que tinha botado a princesa para dormir. E a história é assim. Era uma vez. Um rei e uma rainha. Eles queriam muito ter um filho. Tentavam, tentavam, tentavam e não dava certo. Eles fizeram de tudo e depois de muito tempo, conseguiram. Nasce uma linda menina, a Aurora. Como eles ficaram muito felizes com o nascimento, eles chamam todas as fadas do reino para dar um presente para a Aurora, que ainda é um bebê. Aí rola um brunch para as fadas. E quando está todo mundo sentado na mesa, chega mais uma fada. Uma fada que estava sumida, que todo mundo achou que tinha morrido. E ela está super ofendida de não ter sido convidada. Aí na hora de dar o presente, ela decide se vingar por não ter sido chamada para a festinha. Ela diz que quando a princesa fizer 15 anos, ela vai picar o dedo numa roca de fiar, que é um instrumento para fazer fio, que tem uma agulha. Aí depois de picar o dedo nessa roca, a Aurora vai morrer. O rei e a rainha entram em desespero. Aí outra fada fica com dó e diz que o presente dela vai ser suavizar essa vingança. Então, em vez de morrer, ela diz que a princesa vai dormir até que ela receba um beijo de amor verdadeiro. Só que aí o pai, o rei, né, pensa, eu não vou correr esse risco. Ela não pode encostar o dedo nessa roca. Eu, que sou rei, vou mandar queimar todas as rocas do reino. Só que sobra uma roca. Uma única roca, que ficava super bem guardada. As sete chaves. E aí, como você já deve ter adivinhado, a Aurora encontra a roca. É um negócio novo, que ela nunca viu na vida. Ela fica curiosa, vai lá e pimba. Pica o dedo nessa roca e dorme. É assim que ela dorme. No final, não sei se dá pra dizer que a resposta do rei é a pior possível. Mas veja bem, ele não só não consegue proteger a filha, como deve ter tido um impacto terrível sobre o reino como um todo. Imagina o que significava confiscar todas as rocas. Do dia pra noite, não tem mais como fazer tecido. Até a Aurora estar na idade de namorar, a população toda devia estar vestindo farrapos. Se a Estela fosse o rei, ela daria outra resposta pra essa situação. E ela acha que se o rei tivesse seguido a filosofia de trabalho que ela usa, nada disso precisava ter acontecido. Se ele tivesse dito, olha, a roca é isso daqui. A roca tem esse negócio. Aqui pica o dedo. Então veja bem, quando você encontra a roca, nunca põe a mão aqui. Ele teria feito uma coisa de redução de danos e ela não teria picado dedo na roca. Se ela se machucou com um negócio que ela não conhecia. Se ela conhecesse o objeto, talvez ela pudesse não se machucar, né? Talvez. Mas aí nem seria um conto de fadas. Porque a Bela Adormecida tinha que se machucar. Não só pra ter uma história, mas pra ter uma moral na história. Contos de fada, às vezes de um jeito meio torto, são histórias que a gente conta pra tentar passar uma mensagem. Um alerta nesse caso da Bela Adormecida. Quantos pais por aí não devem ter dito você lembra do que aconteceu com a Aurora pra convencer crianças a não botar o dedo em qualquer coisa? A Estela também me contou essa versão da história pra tentar me convencer de uma ideia. Ela disse tudo isso no fim de uma conversa que a gente teve porque eu queria entender uma polêmica na qual ela se meteu uns anos atrás. Eu começo ali do começo, antes de Cristo, que era uma história longa. Antes de Cristo, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Bom, então, começando lá bem atrás, eu sou psicóloga e desde já da graduação eu comecei a trabalhar com consumo de drogas, né? O nome completo da Estela é Estela Almeida. Ela se firmou em Psicologia na USP, a Universidade de São Paulo, e decidiu fazer o mestrado lá também. E falei, pô, vou estudar êxtase, porque ninguém estudou ainda, é uma coisa super nova, uma coisa de jovens. Nessa época, antes de Cristo, o consumo de êxtase no Brasil era pequeno, mas estava aumentando. Daí eu propus pra minha orientadora, né, falei, não, preciso estudar êxtase. Ela falou, olha, eu já tô muito velha pra começar a estudar uma droga nova, nem sei se você vai conseguir encontrar esses usuários. Eu falei, não, eu consigo, isso deixa comigo. Aí ela até falou, ó, você me dá uma aula sobre como êxtase atua no cérebro, e eu topo, se a aula for boa. A aula foi boa, a orientadora topou, e aí ela fez o mestrado dela sobre êxtase. Que chamou, inclusive, o primeiro perfil do usuário de êxtase em São Paulo. Que foi publicado em 2000. A pesquisa dela comparou usuários e não usuários de êxtase, porque ela queria entender que impacto a droga tinha na vida das pessoas. Deu uma pequena diferença na escala de depressão, sendo que os usuários eram menos deprimidos. O que foi uma surpresa. Porque a substância do êxtase, que é o MDMA, ela aumenta a atividade de três neurotransmissores. A serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Mas principalmente de serotonina, que é um neurotransmissor que regula humor, sono, apetite. Então esse excesso de serotonina é o que causa a sensação de bem-estar. Não é à toa que a droga chama êxtase. Só que a gente tem um estoque de serotonina. Quando libera muito, demora para o corpo produzir de novo. Então depois que o efeito da droga passa, pode bater uma bad, uma tristeza, até o estoque voltar ao normal. Se o uso for constante e prolongado, essa tristeza pode ficar mais profunda, evoluir para uma depressão. Mas enfim, os usuários que a Estela entrevistou, que faziam uso recreativo da droga, no fim de semana, em festa, estavam um pouco menos deprê do que os não-usuários. Então eles não estavam pensando em parar com a droga. Não estava fazendo exatamente mal para eles, né? Eles não se sentiam nem deprimidos, nem com nenhum outro tipo de problema. Mas eles estavam preocupados com a própria saúde. Pô, será que isso vai fazer mal, né? A Estela terminou o mestrado e foi fazer o doutorado sobre esse mesmo tema. Mas agora com outro objetivo, que era pensar como lidar com essas pessoas que usam êxtase e não querem parar. Entre usar e não usar, tem muita coisa, né? Não é uma coisa ou outra. Então, o meu doutorado foi uma pesquisa online com usuários de êxtase, e aí só usuários, né? Que ela começou a fazer em 2001. Fiz um site, coloquei a pesquisa, foi super legal, super funcionou, né? Eu tive muita resposta. Mais de mil usuários responderam. E isso foi no começo dos anos 2000, hein? Ninguém sabia nada sobre pesquisa online. Não tinha Instagram para postar link no Stories. Se tivesse rede social, ia ser incrível, assim. Se tivesse um Instagram, uma coisa... Ia ser... Era Orkut, né? Orkut é aquela rede social que Jesus Cristo usou para reunir os apóstolos e tal. Mas que acabou. Só quem viveu sabe. Se o Orkut ainda existisse, você teria que digitar balada boa para encontrar a pesquisa da Estela. Esse era o nome da pesquisa. Balada boa. Por quê? Na verdade, eu tinha um informante que ele levava nas festas numa embalagenzinha de tic-tac, sabe? E aí ele falava, quem quer uma balinha? E aí um dia eu te fui em site e falei, puta, balada boa, balada boa. Éxtase, bala, balada boa, balada boa. Particularmente, eu acho muito legal. Porque quando eu falava com alguém, tipo, com o Comitê Géssica, eu falava assim, então, porque o balada boa e ninguém percebia. E quando eu falava para o usuário, eu falava, porque o balada boa, né? Eu só mudava a entonação e já tinha essa coisa. E eu achava muito que você, para comunicar, se você comunicar com diversão, você vai comunicar muito melhor. E a conclusão do doutorado, dessa pesquisa do balada boa, reforçou o que a Estela já sabia. Que os usuários de bala não estavam preocupados com abstinência. Eles não queriam parar de usar. Porque eles achavam que não estava prejudicando a vida deles. E veja bem, eu não estou dizendo que essa droga é segura. Nem a Estela estava falando isso. Ela queria entender o que os usuários pensavam, para poder planejar uma estratégia de cuidado e prevenção a partir disso. E cheguei de novo à conclusão de que realmente a redução de danos era o melhor mesmo, era o que ia funcionar para esse público. E é aqui que a história começa a ficar complicada e polêmica. Quando aparece a tal redução de danos. A mesma que a Estela falou lá na história da Bela Adormecida. E por que isso, né? Porque a gente vive num país extremamente moralista. Quem me explicou melhor o que a redução de danos, que algumas pessoas também chamam de RD, foi a Angélica Comis, da ONG Edlei. Essa ONG existe há uns anos já e trabalha com redução de danos sociais e de saúde ligados a drogas. Então, a redução de danos, ela vem para tentar garantir uma melhora na qualidade de vida do indivíduo, que faz uso de substâncias. E para além disso, falar de dados de realidade, né? Porque não adianta eu falar, olha, não pode usar drogas ilícitas. É, porque as pessoas gostam, elas usam. Isso não quer dizer que não dê para fazer nada. Porque na verdade, a redução de danos, ela é uma lógica de cuidado. A primeira vez que a humanidade testou essa lógica em grande escala não envolveu uma roca, mas também tinha uma coisa pontiaguda no meio. Quem usa drogas injetáveis e compartilha seringa corre muito risco de pegar várias doenças. E as primeiras campanhas de redução de danos no mundo foram para tentar frear o avanço do vírus do HIV entre essas pessoas. Tem uma história bem marcante e meio engraçada que eu descobri enquanto fazia pesquisa para esse episódio. Eu li num livro chamado Undoing Drugs, escrito pela Maya Salavitz. O livro não está disponível em português, infelizmente. A história que me marcou aconteceu nos Estados Unidos, de onde a Maya é. Foi o seguinte, no fim dos anos 80, começo dos anos 2000, estar com AIDS era igual ter um atestado de óbito. Pegou, morreu. Hoje em dia, quase todo mundo sabe como o vírus do HIV é transmitido. Mas antes não era assim. Por exemplo, um dos jeitos de se contaminar é compartilhando seringa. Só que apesar do vírus estar circulando entre quem usava drogas injetáveis desde o final dos anos 70, a primeira notícia sobre isso só foi publicada lá nos Estados Unidos em 85. Nessa altura, boa parte das pessoas que injetavam já tinham o vírus. Aí, os pesquisadores, médicos, enfermeiros, epidemiologistas, enfim, começaram a pensar em como fazer para parar isso. Fazer as pessoas pararem de usar droga? Hum, seria tipo queimar todas as rocas do reino, sem condições. A droga ia continuar entrando e saindo da seringa. Quem ia ter que sumir era o vírus. eles precisavam achar um jeito de desinfectar as seringas. Aí começou um processo de tentativa e erro de eliminação. Colocar água fervida dentro da seringa era um jeito, mas ferver água é um processo lento. Ninguém ia querer esperar todo aquele tempo. Dava para usar álcool, mas aí tinha o risco das pessoas não usarem o álcool certo, mas sim, sei lá, uma bebida com álcool e não ia funcionar. Tinham outros produtos químicos, mas que exigiam muito cuidado e tinha água sanitária, que matava o vírus do HIV, inclusive se tivesse diluído em água. Ainda tinha o risco de sobrar um pouco de água sanitária na seringa se a pessoa não limpasse direito. Mas em quantidades pequenas, injetar água sanitária não é fatal. Faz mal, óbvio, mas não mata. E é aqui que começa a parte meio engraçada. Para divulgar essa estratégia, em 1986, nasce um super-herói, o Bleachman. Bleach é água sanitária em inglês. Isso que você está ouvindo, no fundo, é a campanha de TV do Bleachman. Começa com ele lendo um jornal lá no planeta dele e descobrindo que a Terra está lutando contra a AIDS. O Bleachman é uma garrafa gigante de água sanitária com uma capa vermelha. igual ao Superman. Se eu precisasse explicar a redução de danos usando só uma coisinha, eu teria escolhido esse vídeo dessa campanha. É maravilhoso. O Bleachman pousa na Terra e diz, injetar droga não é saudável, mas se você vai usar droga, você tem que usar a garrafa. A garrafa é ele, no caso. O Bleachman demonstra como limpar a seringa, passando água sanitária duas vezes e depois água duas vezes. E o vídeo acaba com ele dizendo, AIDS é ruim, então limpa essas seringas. A mente por trás dessa obra de arte era um cara chamado Les Papas, que trabalhava numa TV local em São Francisco na época. Tem uma entrevista com ele no livro da Maya. Ele mesmo vestia a fantasia de Bleachman e andava pelas ruas de São Francisco para conversar com quem usava drogas injetáveis. ele contou que quando os usuários sacavam o que ele era, se apaixonavam porque alguém tinha se importado o suficiente com eles, com o bem-estar deles, a ponto de criar um super-herói para salvar a vida deles. Não é maravilhoso? No site da Novelo você consegue ver fotos do Bleachman. Aqui no Brasil, a primeira iniciativa de redução de danos também foi por causa da AIDS. Em 1989, Santos, uma cidade que fica no litoral de São Paulo, anunciou um programa de distribuição de seringas para tentar controlar a epidemia. O compartilhamento de seringas era a maior causa de contaminação e Santos estava enfrentando um problemão com a AIDS. Mas claro que deu ruim, né? A Secretaria de Saúde de Santos foi processada pelo Ministério Público Estadual por indução ao uso de drogas. Sim, como se distribuir seringa fosse a mesma coisa que incentivar alguém a usar droga. Mas no fim o processo foi arquivado. Esse programa acabou não sendo implementado, mas ele deu início a um debate sobre redução de danos por aqui. Foi assim que a redução de danos chegou no Brasil. O grande incômodo com a redução de danos gira em torno de uma coisa. O apego à abstinência. O jeito de tratar o uso de drogas até ali colocava a abstinência em primeiro lugar. Então, pensando assim nesse caso da AIDS, a solução não seria distribuir seringa, mas fazer com que as pessoas parassem de usar drogas. Mas não é todo mundo que quer parar ou que consegue parar. Na verdade, a abstinência nunca pode ser a primeira porque é mais difícil de atingir. Isso não quer dizer que a abstinência não faça parte da redução de danos. Isso é muito pelo contrário. A gente não é contra a abstinência. A gente entende que para as pessoas que querem ficar abstinentes a redução de danos também pode ser um caminho para chegar à abstinência. Porque, na verdade, a redução de danos é uma lógica de cuidado. A gente pode construir estratégia para qualquer coisa com redução de danos. E a estratégia de redução de danos que a Estela pensou para o êxtase foi dar informação, igual na história da Bela Adormecida. Às vezes ela se machucou com um negócio que ela não conhecia. Se ela conhecesse o objeto, talvez ela pudesse não se machucar, né? A escolha só é consciente quando ela é feita com base na informação. Então, eu vou te dar informação para que você faça as suas escolhas. Eu não quero mudar a sua escolha, mas eu quero te dar informação para que você veja se é realmente essa escolha que você quer fazer. Em 2006, a Estela conseguiu uma bolsa para fazer esse projeto de redução de danos. Era uma bolsa de pós-doc. O projeto acabou ficando com o apelido de balada boa. E funcionava assim. A Estela fez panfletos com informações sobre o êxtase. Eu escolhi o tamanho de um cartão de crédito para que as pessoas pudessem guardar. Tinha umas fotinhos bonitinhas, bacaninhas, bem de balada, assim. E cada um falava sobre um tema. Então, um falava sobre êxtase sexo, o outro falava sobre êxtase e composição dos comprimidos. Cada flyer tinha um tópico. Então, o êxtase pode dar um aumento da temperatura corporal, pode chegar a uma hipertermia. O que fazer? Faça pausa enquanto você dança, não use roupas muito quentes, se observe, beba água, mas não muito. Enfim, essas informações de redução de danos divididas em oito flyers e aí eu distribuía nas baladas. Distribuía em baladas e em faculdades. A Estela e as pessoas que ela tinha contratado para ajudar a distribuir os flyers também ficavam nas portas de faculdades de São Paulo. Na PUC, no Mackenzie, na FAAP, na USP, em alguns lugares. Até que um dia... ...mã Mackenzie, né, um estudante de direito pegou um desses flyers e falou, escuta, o que é isso? Como assim? Isso aqui é... O garoto achou que os flyers estavam fazendo apologia ao uso de êxtase. e ele não era o único que discordava da estratégia. Calhou de ser junto com a balada... Junto com a parada gay... Nesse mesmo ano, em 2007, a parada LGBTQIA+, que nessa época ainda era conhecida como parada gay, também estava com um projeto de redução de danos. Dizendo para não compartilhar a seringa, por exemplo, para não pegar uma doença. E isso já tinha dado polêmica. A imprensa estava cobrindo o assunto, enfim. E aí o flyer do Balada Boa caiu na mão de um jornalista. Que é o Reinaldo Azevedo da Veja. Sim. Que tinha uma coluna na Veja nessa época. E ele publicou um texto criticando muito o projeto. Mas assim, muito. O primeiro saiu no dia 18 de junho de 2007. O título era Dinheiro Público da FAPESP é usado para ensinar o consumo responsável – consumo responsável estava entre aspas – de êxtase. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, mas tem um trecho que sintetiza bem o que o Reinaldo achava do projeto naquela época. Ele escreveu assim, abre aspas, sair distribuindo 32 mil folhetos propondo o uso mais responsável do êxtase sob o pretexto de reduzir danos corresponde a distribuir camisinhas a estupradores. Sim. No mesmo dia, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou seja, quem dá dinheiro para fazer pesquisa em São Paulo, cortou a bolsa de pós-doc da Estela. Aí eu soube pelo jornal que a FAPESP tinha cortado a minha bolsa de pós-doc. Tipo, é uma coisa muito absurda, antietica, inacreditável, incrível. E aí, eu falei, como assim, cortou a minha bolsa? Me perguntaram, porque não fui eu que inventei, eu até gostaria de ser eu que tivesse inventado tudo isso, mas claramente não foi. Eu peguei uns projetos australianos, o espanhol, alguns projetos mais bacanas, modernetes, que eu achava que fazia sentido, traduzir, adaptei, entrevistei o usuário, como é que eu pergunto, como é que eu não pergunto, o que é cabível, né? Para receber a bolsa da FAPESP, o projeto da Estela teve que ser aprovado por um comitê de ética. Então, ela tinha toda a justificativa para fazer aquilo que ela estava fazendo. Justificativa científica, apoiada em projetos feitos em outros países, com dados, enfim. Daí a gente foi lá falar com o presidente da FAPESP e ele falava assim, não, mas é que vocês não estão entendendo, a FAPESP é responsável, eu posso sair daqui algemado. Aí a Estela e a orientadora dela começaram a ser chamadas para dar entrevista. O laboratório que eu trabalho lá de psicofarmacologia que eu trabalhava, é um laboratório que, tipo, só eu trabalhava com humanos, né? É um laboratório de rato para testar drogas, enfim, remédio, né, medicação. E aí o telefone, imagina, é um silêncio total, só tem os ratos, os pesquisadores. O telefone não parava de tocar, o porteiro vinha, lá da coisa, escuta, tem telefone, você em todo lugar tem telefone. Aí saiu no destaque, não, foi assim, uma coisa que, juro, não esperava. Saiu na Globo também, teve uma reportagem no jornal local de São Paulo, o SPTV. Então foi uma puta loucura, assim, daí alguns pesquisadores super vieram em minha defesa, foi bem bacana. teve um abaixo-assinado com mais de 850 assinaturas de psicólogos, pesquisadores, advogados. E aí o presidente da FAPESP ele retomou a minha bolsa, mas não renovou. Só que a história não acabou aí. Ah, sim, desde aí que aconteceu. Naquele primeiro texto que o Reinaldo escreveu sobre isso, ele disse que, num país decente, o Ministério Público convocaria a USP e a FAPESP a dar explicações sobre o projeto. Ele mandou esse texto falando que é um absurdo isso daqui, a FAPESP está patrocinando, a USP, vejam bem, que absurdo isso aqui da Ministério Público e alguém entrou mesmo no Ministério Público contra o projeto, uma denúncia anônima ali. E aí, de repente, o Brasil resolveu ser um país decente e um promotor de justiça instaurou um inquérito policial que tramitou no DENARC, que é a Divisão Estadual de Narcóticos, para investigar se a Estela e a orientadora dela tinham cometido dois crimes, que era apologia ao uso de drogas e incentivo ao conduto de drogas. Por causa dos flyers. Parecido com o que aconteceu em Santos quando distribuíram seringa, só que pior. Estela não estava distribuindo seringa, ela estava distribuindo informação. Nenhuma das duas coisas é errada, mas no caso da Estela parece mais absurdo, porque o que ela estava fazendo, no fim das contas, era dar conselho. Um dos meus pais falavam isso, né? Olha, você vai tomar? Beleza. Então, você toma metade da dose que você planejou tomar, espera um pouquinho e decide se você quer tomar outra metade. Nossa, isso o Denar que falou que era o fim da picada, sabe? E foi por isso que rolou o inquérito. Aí foi uma optadora de cabeça, porque aí eu fiquei trabalhando gratuitamente, sem bolsa. Porque a bolsa dela tinha sido retomada, mas não foi renovada. E o processo durou meses. Fiquei seis meses, escrevi calhamassos de defesas e anexando flyers, gringos, flyers não sei o que, de universidades, dizendo, ó, não inventei. Eu só quis adaptar aquilo para o Brasil. E aí, em outubro de 2010, o inquérito foi arquivado pelo Ministério Público de São Paulo. Depois disso, a Estela parou de trabalhar com êxtase. Ela atuou alguns anos com redução de danos de álcool, fazendo campanhas de conscientização para o governo e para empresas de bebidas. Com isso, ela nunca teve problema. Talvez porque o álcool, apesar de fazer muito mal, é uma droga socialmente aceita. Para a Estela, e eu acho que isso fica claro no jeito como ela conta, toda essa história dela foi causada por moralismo. E para ela, o Reinaldo Azevedo foi o porta-voz desse pensamento. Ainda que ele não tenha sido o único a falar sobre o projeto, o Reinaldo foi o primeiro a publicar um texto de opinião, super crítico. Talvez seja por isso que a Estela lembre dele como um marco. Ou talvez seja porque ela conhecia ele. E isso é uma coincidência louquíssima do destino. Eu tinha um filho em cada escola e a minha filha estudava em uma escola na classe da filha dele e meu filho estudava em outra escola na classe da filha da outra filha dele. Então a Estela conhecia ele, os filhos dele, dava carona às vezes. A filha dela já tinha dormido na casa dele, mas ela não foi falar com ele sobre esse texto. Olha, eu não tentei. Eu não tentei porque eu vi que não ia... Não tinha por que eu falar com ele. E também não era ele, né? Esse monte de gente que pensa assim, né? Então ele era só um representante também. Ele não ia mudar de ideia, ele não ia adiantar nada, na verdade. Bom, a Estela não tentou falar com o Reinaldo, mas eu tentei. Ele não topou conversar por telefone, mas me mandou uma mensagem de texto no WhatsApp, que eu vou ler aqui. Natália, como você nota, faz 15 anos. Não tenho informações atualizadas para voltar ao tema, até porque teria que reestudá-lo. E não tenho tempo. Não tenho importância no debate sobre redução de danos. E a minha opinião é a genérica de um não especialista. Se bem aplicada, pode ter efeitos benéficos. Se mal aplicada, será contraproducente. Mas até com água é assim. Não é uma resposta super espirituosa, vai. Mas tem seu valor. Essa frase, até com água é assim, ela me pegou. Porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Depois que eu conversei com a Estela sobre o Balada Boa, eu fiquei com vontade de ver uma ação de redução de danos de perto. Porque, eu confesso que eu queria entender se funcionava mesmo. Aí eu fui numa festa aqui em São Paulo, onde o Ed Lei, aquela ONG onde a Angélica trabalha, faz algo parecido com Balada Boa. Eles montam um stand e ficam distribuindo panfleto, conversando, tem psicólogos pra ajudar quem tomou alguma coisa e tá se sentindo muito mal, enfim. E eu tava ali meio tentando gravar, mas tava muito barulho. Então não tinha muito como entrevistar ninguém. E eu queria muito ser útil. Aí eu senti que a única coisa que dava pra eu fazer sem experiência nenhuma era dar água pras pessoas. Tinha uns galões de água, copo de plástico e eu não podia ver uma pessoa passando que eu dizia se quer tomar água. Eu achei que eu tava salvando a festa inteira da ressaca do dia seguinte. Aí rolou uma coisa muito tensa. Foi a única coisa tensa da noite, na verdade. Um cara tomou o LSD e teve um surto. Então ele se debateu, empurrou uma garota, ela caiu, se machucou, teve que ir pro hospital. E aí os bombeiros foram tentar conter ele e acabaram piorando a situação porque ele ficou mais desesperado. E aí o pessoal do Edley foi chamado pra ajudar. Eles trouxeram o menino pro stand e botaram ele deitado numa salinha que tinha vários colchões no chão, era meio escura, mais quieta, pra ele ficar ali até se acalmar. E uma psicóloga ficou com ele. Aí eu pensei, água, ele precisa beber água. Quando eu tava quase chegando na salinha com um centésimo copo de água que eu segurei naquele dia, uma outra psicóloga falou que ele não tava em condição nem de beber água, que ele precisava se acalmar um pouco mais. Então, de um jeito bem literal, até com água é assim. A gente tem que tomar cuidado. Tem hora pra tomar, tem jeito, tem quantidade, tem qualidade. Talvez se o Reinaldo tivesse pensado dessa forma lá atrás, essa história toda teria sido diferente. É claro que o fato do alvo do equilíbrio no estudo da Estela ser o êxtase e não água também não ajudou. A gente tem muito preconceito contra drogas em geral, ou aquilo que a sociedade chama de droga. Porque onde é que dá pra traçar a linha, não é mesmo? Éxtase, cocaína, heroína, crack, todas elas causam danos. assim como álcool, cigarro, açúcar. Mas sempre dá pra tentar fazer algo ruim ficar um pouco menos pior. Dá pra dizer, por exemplo, beba com moderação numa propaganda de bebida alcoólica. Se beber não dirija, enfim. Isso é redução de danos. Deixar o ruim menos pior. Essa ideia foi tipo uma pílula vermelha pra mim, sabe? Caldo Matrix, a pílula pra saber a verdade. Porque é isso, a vida dói, tudo machuca. Desde que a Estela me contou aquela versão da Bela Adormecida, eu virei meio uma missionária da redução de danos. Eu acho que dá pra reduzir dano de tudo. Tipo, ah, eu vou na academia, que é uma coisa que eu preciso fazer, mas eu não gosto. Mas eu vou ouvir um podcast, aí fica menos chato. Redução de danos. Vou comprar uma roupa que eu nem preciso tanto? Vou. Mas vou comprar de uma cor neutra, que dá pra combinar com várias outras? redução de danos. Vou pedir delivery? Vou, mas peço um negócio que dá pra comer em duas refeições. Vou encher a cara de vinho no final de semana? Uhum, mas vou beber uma água entre uma taça e outra, aí a ressaca é menos braba. Eu não mudei o jeito que eu vivo a minha vida desde que eu conversei com a Estela, mas eu mudei o meu jeito de ver as coisas. Eu acho que redução de danos é no fundo uma filosofia ou uma lógica, como disse a Angélica. É um pouco ingênuo ou muito ingênuo achar que a vida vai ser uma coisa sem dor, sem dano. Sempre vai ter um problema, um erro, uma coisa inconveniente. Se a gente conseguir deixar menos pior, já tá ótimo. Eu acho que esse é um jeito mais realista de ver a vida que tá longe de ser um conto de fadas. Essa foi a Natália Silva, produtora da Novelo. E depois que a Nath apurou essa história sobre redução de danos no uso de drogas, a gente, com o perdão do trocadilho, ficou meio viciada. Quer dizer, a gente começou a ver redução de danos em tudo. Ou ver oportunidades perdidas de redução de danos em tudo quanto é lugar. E um dos maiores campos minados nesse quesito, junto com a saúde pública, com a violência, com outros problemas estruturais da sociedade, é um que é bem mais próximo, mais íntimo, no quintal de casa. É como a gente atravessa a maratona emocional, financeira, logística, física e espiritual que é uma vida a dois. A Paula Scarpin foi sentar com duas pessoas que estão encarando esse desafio bem no espírito da redução de danos e da letra da lei. Eu posso contar? Começa, comece, por favor. Peraí, que eu que tô no controle. Então, eu que vou começar. Esses que você acabou de ouvir aí são a Valentina Castelo Branco e o Aurélio Aragão. Eu acho que a gente pode começar pedindo pra eles se apresentarem, que é uma coisa que a gente faz sempre. Tá, é você primeiro, que eu não sei quem eu sou, não. Eu sou... Ninguém sabe quem é, não, Aurélio. É uma coisa nossa. É, eu sou a Valentina, eu sou roteirista, mulher do Aurélio, mãe da Amora e madrassa do Benja. Caramba. E eu sou a Aurélio, marido da Valentina, pai da Amora e do Benja e roteirista em geral, assim. É. A Valentina e o Aurélio estão juntos desde 2016. Eu conheci eles no ano seguinte. E logo depois, eles resolveram se casar. Mas chegou uma hora quando a gente decidiu casar e a gente queria fazer uma festa que virou um inferno. Acho que qualquer pessoa que já planejou uma festa, não precisa nem ser festa de casamento, consegue ter uma ideia do que é esse inferno que a Valen tá falando. Porque planejar uma festa é essencialmente uma tentativa de conjugar interesses de pessoas diferentes. Quer dizer, uma receita perfeita pra criação de expectativas irreais e frustração garantida. Eu sou difícil, ele é difícil e era muito esquisito porque a gente tava muito animado pra casar, mas, sei lá, toda semana a gente falava então vamos cancelar. Aí eu sentava no computador e escrevia um e-mail falando sinto muito pelo convite equivocado, mas percebemos que o casamento não é possível. E aí era revertido, mas assim, chegou uma hora que a gente cansou e o Aurélio propôs que a gente criasse uma constituição. Uma constituição. Foi por isso que eu chamei a Valentina e o Aurélio pro estúdio da Novelo pra conversar. Porque de todos os casais que brigam, de todos os casais que sofrem pra fazer festa de casamento, de todos os casais que estabelecem regras entre eles, a Valentina e o Aurélio são o único casal que eu conheço que levou isso a um patamar constitucional. Sabe aquele verso da Marina Lima? Você me abre os seus braços e a gente faz um país? Parece uma coisa linda, né? Mas o que a gente esquece é que fazer um país dá trabalho. E segundo o Aurélio, depois de um tempo, não dava mais pra tocar esse país deles dois sem o marco legal. Os dois gostam muito de conversar, mas os dois também gostam muito de discutir. E aí as discussões ficavam infinitas. A gente passou a dormir pouco, porque a gente ia até no meio da madrugada em debates quentes. E a gente batizou isso porque começou a atrapalhar o trabalho, a relação com as crianças, a cuidar da casa. A gente chamou isso de custo Brasil. Lá vem o custo Brasil. E eu falei, cara, não é possível. A gente precisa reorganizar, repactuar isso, senão o país vai pra frente. E aí veio a ideia da constituição. Lembrando que os dois são roteiristas. Então, claro que teve que ter uma sala de roteiro da Cata Magna. Mas que a gente pode chamar de constituinte, nesse caso. Tem uma coisa que eu acho na verdade mais legal disso tudo. Que foi o jeito que a constituinte aconteceu. Que a Valentina sugeriu um troço. Vamos fazer o seguinte? Vamos imaginar o que é importante pro outro. Ao invés de cada um dizer o que é pra si. Vamos escrever como uma proposta de pré-assembleia o que é fundamental pro outro. Tipo, em vez de cada um sair colocando os próprios desejos e restrições, a constituinte já começou com um exercício de empatia. Por exemplo, o Aurélio sabe que a Valentina detesta louça suja na pia. A gente faz isso em brigas até hoje que é poder trocar de papel. Então, se a gente tem uma situação difícil eu falo que eu acho que o Aurélio tá sentindo ele fala o que ele acha que eu tô sentindo. E aí, em geral, só esse exercício de poder perceber que o outro entendeu o seu lugar já é muito apaziguador. Olha, acho que pra Valentina isso aqui é muito importante. Isso, ela não vai conseguir viver sem e isso tá fazendo mal e isso faz muito bem. Então, a gente fez uma lista de coisas que a gente achava que pro outro eram fundamentais. E a partir daí a gente refez a constituinte. A Assembleia, de fato, aconteceu. A gente começou a escrever. Daí eles começaram com cada um listando as coisas que eles achavam que incomodavam muito o outro. Coisas que podiam virar inconstitucionais dali pra frente. Então, por exemplo, o Aurélio é uma pessoa que, quando eu conheci, tinha, sei lá, cinco contas em banco que ele não sabia quais eram essas contas e ele fazia o imposto de renda dele inventando números. Ele achava que era assim que fazia. Estimando, estimando. Me daram porque as pessoas vão atrás de mim por conta disso. Estimando, já foi. Eu caí na malha fina, tá tudo certo, Receita, tá tudo resolvida. Mas ele estimava números. E ele, o banco dele era em Niterói, ele tinha 40 anos e tinha um cartão universitário do Banco do Brasil que não funcionava. Tem uma taxa muito menor e muito mais favorável. Você não era um universitário. Ele não tinha, era muito confuso, assim, e ele ficava capturado por essas coisas e eu queria arrancar o meu braço, assim, ele não tinha, ele tinha, sei lá, cinco contas e nenhum cartão de crédito, então ele nunca podia comprar nada online. e aí ele, sei lá, pra fazer uma transferência ele tinha que ir em Niterói ou pedir a um amigo que fizesse, era muito confuso. E aí, a gente, então tava lá, ele sabia, ele conseguiu escrever. A Valentina fica louca com a minha administração financeira da minha vida. Eu preciso confessar que eu tô com a Aurélia nessa. E talvez eu tenha usado meu cartão universitário do Banco do Brasil até o ano passado. Mas a Valen deu outro exemplo, agora dela e a carapuça serviu aqui de novo. É sobre a necessidade de agradar as pessoas. Eu sou patologicamente programada pra agradar. Então, se amigos de fora estivessem no Rio, eu ia, sei lá, se eu precisasse virar a noite por cinco dias pra gente poder ter muitos programas divertidos e experiências fantásticas, eu faria isso, mesmo que isso tivesse um custo enorme pra minha vida prática. Só que toda semana tem alguém. E aí, a vida vai ficando inviável um pouco, né? Fica todo mundo falido, inchado de bebida, com trabalho atrasado. E eu sabia que isso era uma coisa que enlouquecia o Aurélio. Porque a gente tá com dois exemplos aqui. Uma que tem a ver com ordem nas finanças e outra com limites na vida social. Mas nas discussões da constituinte, a Valentina e o Aurélio também foram estabelecendo áreas de competência, delimitando jurisprudências. Eu caía na besteira de às vezes comprar objetos pra casa. Tipo, algum objeto, um cesto, um cinzeiro, alguma coisa assim, sei lá. E a Valentina, vocês sabem, ela tem um cuidado estético. Ela entrou aqui, ela reparou no tom das cadeiras, como é que o armário, o gaveteiro, verde floresta. Ela tem uma capacidade de olhar pros objetos com muito carinho. E eu achava ingenalmente até então que os objetos tinham uma função prática. E olha lá. Eu falei, cara, então eu preciso entender que pra Valentina o cuidado com os objetos é fundamental. E aí ela passa a ter, ela é uma espécie de, a gente chama CEO estético, CEO estético da casa. Ela toma conta disso. eu posso até comprar, etc, mas eu admito que a liderança do padrão estético da casa é da Valentina. Eu acho que isso é uma outra coisa da Constituição, que é o reconhecimento de uma hierarquia em determinados temas. Nossa, a gente é muito treteiro mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai viajar, se a gente tá indo pra um lugar e eu vou pesquisar hotel ou casa no Airbnb, eu vou pesquisar na primeira página. Aí, na primeira página eu vou ver que lugar eu gostei mais. o Aurélio vai enquanto houver páginas. Então, ele é o CEO turístico. Eu não tenho autorização pra reservar nada sem a aprovação dele. Que gente chata que ele é, né? Caraca, a gente é muito, desculpa. Porque imagina que, enquanto isso, devem ter, assim, surfistas que estão viajando numa Kombi, ouvindo e falando assim, caralho. Por quê, gente? Coitados. Eles precisam, tipo, sei lá, de medicação e maconha e, sei lá, um exorcismo, não sei. Ok, acho que do mesmo jeito que todo casal é cringe, todo casal também é muito chato. A diferença é que a Valen e o Aurélio resolveram codificar as chatices particulares deles, em nome do amor, da ordem e da paz social. Então, um dos primeiros itens da Constituição era o Aurélio não gostava de acordar sozinho. se ele se visse na cama sozinho, ele ficava muito chateado. Eu ia estar na sala, mas ele ia chegar na sala, assim, muito bravo, porque ele tinha acordado sozinho. E eu não tenho a menor ideia por que ele não gosta de acordar sozinho na cama. Eu nunca saía, não é que eu saía de casa e ia pro, sei lá, pro samba e voltava no dia seguinte. Eu tava na sala. Mas a ideia de acordar sozinho era muito ruim. Ele queria que eu avisasse pra ele, falasse, olha, eu vou pra sala. E eu sou o contrário. Eu não gosto de ser acordada. Eu quero dormir o máximo possível. Então, era difícil que eu conseguisse colocar. Então, a gente, na Constituição, você tem um artigo que diz que eu não saio da cama sem avisar e que ele não me acorda mesmo que ele esteja indo pra um bar e vai voltar no dia seguinte. Eu prefiro um bilhete. E a gente... Pra vocês terem uma ideia do nível de minúcia, assim, porque é isso, né? E o pior que eu estudei, eu lembrei hoje que eu estudei Direito Constitucional, né? Da pior maneira possível, porque... Foi com o Gilmar Mendes? É. Teve aula com o Gilmar? É. Eu tive Direito Constitucional 1, 2 e 3 com o Gilmar Mendes. Aí negrou, se confusou. E era uma época que eu tinha 17, 18 anos e tudo que eu não queria era a lei. Eu era aquele adolescente bem típico, assim, que eu odiava autoridades. Então, a aula do Gilmar Mendes era a pior coisa pra mim em todos os tempos. Não, não! Eu não conseguia ficar dentro da sala. Então, eu realmente não aprendi nada, nada. Eu não sei nada sobre Direito Constitucional. Você sabe que o Gilmar mudou minha vida? Preciso conhecer. Um parêntese. Desculpa. Você mudou, mas o Gilmar Mendes mudou minha vida. Por quê? Ele é muito carismático, eu aceito. Eu tava fazendo o Direito seguia, fazendo o Direito odiando aquilo tudo e um dia eu tava indo 7h40 da manhã pra UNB pra fazer a prova Direito Constitucional sei lá, 4 e eu tinha um Jeep velho, antigo e na hora que eu tava chegando nervoso, já quase atrasado pra prova, eu senti o mundo virando e ficando escuro. O Jeep perdeu a roda e capotou e eu entrei num daquelas buracos de terra vermelha de Brasília e fiquei dentro daqui no tempo. E eu saí no automático pegando o caderno e tal imundo todo cheio e caminhando no sentido da faculdade de Direito pra fazer a prova. Aí eu dei uns 10, 15 passos assim e falei gente, por que que eu tô fazendo isso? Eu odeio esse troço eu tava assim eu tô imundo eu não vou mais fazer esse negócio e aí eu eu larguei o curso naquele instante nunca mais fiz nunca mais entrei na faculdade de Direito foi por conta desse dia dessa prova. Então acho que foi mais o Jeep do que o Gilmar Mendes vai. Pode ser, né? Mas é que tinha ali a figura dele ele era tão ameaçador de ter que cumprir essa meta e aí eu não quero tá apavorado tomando correndo fazendo voltas etc por conta do Gilmar Mendes era profundamente isso não tem nada a ver com a nossa história mas é só porque eu lembrei disso agora e talvez tentar justificar por que que eu não aprendi nada de Direito Constitucional porque que a nossa Constituição talvez seja um pouco mequetrefe é é é muito particular né ela não segue os princípios do Direito Constitucional eu nunca estudei Direito muito menos Direito Constitucional e o pouco que eu sei é que existe uma escola bem minimalista a Constituição dos Estados Unidos segue essa escola por exemplo em que você escreve o mínimo possível uns princípios meio gerais e vai extrapolando a partir daí e existe uma escola mais maximalista detalhada que tenta não dar margem para interpretações conflitantes a Constituição do Brasil é mais para esse estilo minucioso e a Constituição do Aurélio e da Valentina também mas é um modelo brasileiro que é esse modelo um pouco acho que um pouco de raiz romana também que é esse que é o modelo que a gente escreve tudo tudo em todos os detalhes eu ouço falar dessa Constituição desde que a Valen e o Aurélio começaram a aventar essa possibilidade mas eu nunca tinha visto o documento em si não sabia se era um Google Doc ou se era sei lá um manuscrito num pergaminho nesse dia no estúdio eles apareceram ali com um documento que era tipo uma apostila impressa encadernada com espiral e um monte de papeizinhos dobrados entre as páginas a gente pegou aqui tem várias coisas anotadas papéis soltos são as PECs as PECs as propostas de emenda constitucional são frutos de discussões zumbis sabe aquelas tretas de casal que não morrem que sempre voltam é porque se a gente tá brigando pela terceira vez pelo mesmo motivo alguma coisa tem que ser feita a respeito porque vai ficando todo mundo muito cansado e brigar é muito chato né pra duas pessoas difíceis a gente é bem intolerante a discussões conviver é um desafio né decidir morar junto com alguém que foi criado de outro jeito que tem visões de mundo diferentes prioridades diferentes manias diferentes é meio que uma treta anunciada e a constituição então foi uma tentativa da Valen e do Aurélio de amenizar essas tretas ou talvez a gente possa chamar de redução de danos eu pedi pra eles fazerem um tour pelo documento com a gente deixa eu ver se eu se eu acho se puder pular as coisas mais polêmicas eu agradeço gente a gente é muito maluco olhando aqui meu Deus do céu por exemplo campo dos direitos e garantias fundamentais em que a gente trata a relação com a casa com os filhos com a divisão de bens é engraçado devia estar um pouquinho mais adiante e sobre a morte são como é que são esses pilares assim é se você prefere é meio abangu é uma constituição feita meio abangu total o que é abangu? não conheço essa expressão o negócio do futebol tinha saída abangu tem a saída que você tem que colocar a bola no meio do campo e sair direitinho não, você pode sair abangu que é do jeito que você quiser vai rolando e um pouco é isso e aí por exemplo a gente tem o tópico da organização do estado reparando que eu não fui tão mal no direito constitucional tem alguma coisa que faz sentido o que que organiza o nosso estado o artigo do planejamento por exemplo que é priorizamos o tempo do carinho isso é a primeira coisa isso é um troço que tem a ver com o prazer dos dois e que é muito fácil que nas circunstâncias seja atropelado por um ou pelo outro não cara preciso entregar tal coisa agora desculpa não vai dar pra dar um abraço nesse momento e se eu acionar não, peraí calma a gente não se abraçou ainda a gente não se não deu um beijo ainda calma e eu acho que ter isso escrito ajuda depois a gente entra nos direitos e deveres individuais e coletivos que aí tem a ver com a vida social com a hora de acordar isso aqui é processual os conflitos quais são os direitos e deveres da relação conflituosa artigo primeiro priorizamos a gentileza acima de todas as coisas e a gente vai indo pra coisas mais específicas implicâncias provocações discussões públicas são expressamente proibidas e estão sujeitas a multa que é uma coisa rara na constituição que é supor penas mas a gente é muito contra discutir em público então muito isso é isso é é crime né é é crime discussão pública em público é penalizada com um jantar num restaurante que o outro vai ter que pagar artigo nem sei mais qual é artigo 12 vida social inciso primeiro programas são discutidos antes de serem reversíveis que também tinha essa frequência a gente marcava programas e descobria que tinha que o outro tinha marcado chegavam cinco pessoas lá em casa que eu não sabia eu tava de pijama é eles estavam tocando rumba tem tudo tipo as compras de supermercado são de responsabilidade alternada cada semana o responsável semanal pode ouvir sugestões e conselhos mas a gestão dos gastos e a qualidade das compras estão submetidas ao seu critério porque eu sou uma mandona se deixar eu quero mandar na minha semana na do Aurélio na do vizinho acho que o meu artigo preferido da constituição do casamento deles é o seguinte numa discussão se uma das partes alega sono isso tem que ser respeitado a Valentina explicou que isso surgiu numa dessas conversas de custo Brasil que varavam a noite então você começava a ficar muito cansado e o Aurélio argumenta muito melhor do que eu eu ia ficando com sono e ele ia ficando entusiasmado sendo assim meus argumentos todos tadinhos iam sendo massacrados a pessoa passou a ter constitucionalmente direito a falar agora eu vou dormir a gente continua amanhã parece pouco mas é uma conquista foi uma conquista muitas coisas tem essas coisas processuais que são importantes a gente está no capítulo dos conflitos é seguindo a lógica da constituição o mesmo princípio se aplica à fome a gente tem sinais gradativos de fome porque muitas vezes a discussão vai acontecer por conta de fome então a gente precisa anunciar é quase uma regra o sinal amarelo o sinal laranja e o sinal vermelho a gente sabe que no laranja a gente não fala sobre nada tenso a gente só resolve pelo amor de Deus só pega um sanduíche e quando a pessoa se você dá o alerta laranja acabou não tem mais discussão nenhuma eu vou saber que eu estou discutindo com uma pessoa irracional os artigos não são numerados porque a gente queria avaliar por exemplo a gente tem princípios fundamentais isso aqui é uma uma emenda total uma medida provisória de 2021 mas a gente tem um princípio fundamental que é que a gente quer passar a vida inteira junto um princípio fundamental quer dizer mesmo as constituições maximalistas tem isso né por mais que eles tenham gastado verbo detalhando sobre as disposições orçamentárias quem manda no que qual esponja se usa pra lavar qual tipo de copo tem sempre uma ideia um princípio que rege todo o resto porque basicamente sem esse princípio nada disso faz sentido e acho que a gente se ama muito e tem muita vontade de construir essa vida então tudo isso é uma forma de viabilizar esse projeto de poder porque eu sei que eu sou feliz com ele como eu nunca fui e não tenho dúvida de que é a pessoa que eu quero poder estar junto até o fim e pra ser bom a gente precisa organizar muitas vezes eu fico emocionado sempre ouvindo ela mas tem um troço que é que acho que parte da função dessa constituição que essa pequena maluquice que a gente inventou essa maluquice particular é voltar pra esse centro sabe porque é muito fácil a gente ser tomado por todas as pequenas discussões do dia a dia e esquecer o que é o fundamental que essa vontade está junto e que tem uma razão de ser e a hora que a gente lê os artigos nossa a gente a gente se gosta muito a gente entende muito o outro se esforça muito pra entender um ao outro mesmo quando não entende não é só fazer um país é preservar o país é refazer o país todo dia recompactuar reafirmar a vontade de continuar sendo o país tipo o que que tá rolando uma crise tem tal coisa precisa rever tem tal demanda que a gente não tá dando conta a gente marca uma assembleia que geral é no quarto a gente para e faz todo esse processo de vamos ver o que que tá o que que o outro tá sentindo tá incomodando aí escreve sei lá 10, 12 a gente faz um número de coisas né sei lá tema nesse tema 10 impressões sobre o que o outro tá sentindo e aí a gente apresenta pro outro confere acho que você tá sentindo isso então e refaz os artigos é eu acho que as assembleias elas são muito úteis porque o desentendimento ele é confuso né assim você não sabe direito o que que você tá sentindo se é legítimo se não é se é muito subjetivo ou se enfim se faz sentido e aí acho que a assembleia dá uma materialidade e cria uma distância e aí a gente para de ser um casal discutindo e passa a ser um casal que tá junto pensando em como ser melhor tem uma coisa que é muito importante né eu acho que todos os relacionamentos que eu tive na vida antes do Aurélio você tinha sempre uma porta aberta e que todo mundo tava ali mas um pouco flertando com aquela porta então ah então será que eu fico será que eu vou enquanto tiver bom eu tô aqui mas a porta tá aberta e a hora que eu quiser eu vou embora e aí em geral né na hora que o relacionamento começava a desandar eu ou a pessoa com quem eu tava entrava um pouco num sistema de insegurança e você tinha uma ameaça presente né o tempo todo e eu pensei cara um dia eu queria ter um relacionamento onde não tivesse uma ameaça de ir embora e eu acho que a constituição ela é uma resposta pra isso acho que a gente não tá numa casa fechada mas a gente tem um laço entre a gente que a gente não tem vontade nenhuma de romper e aí óbvio acho que torço pra que a maior parte das pessoas sejam mais fáceis e mais flexíveis e menos neuróticas do que a gente pelo bem de todos né da sociedade mas mas a gente é assim e a constituição é uma boa amiga pra pra esse projeto e um pouco encarar com todas as dimensões de trabalho que tem porque não é só acordar não é só o dinheiro não são só os filhos não são só as compras não é só a decoração é muita coisa é um mundo mesmo ou é um país né sei lá então a gente precisa encarar dar trabalho salvar esse esse paizinho fazer o país funcionar fazer o país é funcionar existir e aí é um pouco equacionar as diferenças né mais do que suprimir como é que a gente faz pra elas estarem aqui porque elas são também um ponto de desejo e lembrar disso lembrar que a gente quer um pouco essa loucura do outro também é acho que é conseguir tolerar o que não é a gente reconhecendo que que é por isso que é tão atraente né por isso que eu gosto tanto de você é por isso também também Paula Scarpin diretora de criação da novelo conversando com a Valentina Castelo Branco e o Aurélio Aragão um fun fact pra quem como você ouve créditos de podcast até o final o Aurélio quando não está escrevendo Constituições é professor de roteiro e trabalhou com a gente tanto no Praia dos Ossos quanto no República das Milícias Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta não esquece de seguir a gente no aplicativo onde você ouve podcast e de dar cinco estrelas porque isso ajuda demais a gente a chegar a mais ouvidos no site radionovelo.com.br você consegue ver material extra e referências para cada episódio do programa descobrir outros podcasts que a gente faz e assinar a nossa newsletter e se você quiser escrever pra gente pra mandar uma história ou contar o que você está achando o nosso e-mail é apresenta arroba radionovelo.com.br Também dá pra marcar a gente nas redes no arroba radionovelo O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo Toda quinta-feira tem episódio novo A direção criativa é da Paula Escarpim e da Flora Thompson Devo e a produção executiva é do Guilherme Alpendre A gerência de criação é do Thiago Rogério A executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Yeager Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira Gabriela Varela Júlia Matos e Natália Silva A Mariana Leão colaborou na montagem desse episódio A Paula Escarpim fez o desenho de som A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos Nesse episódio a gente usou música original de Arthur Kunz e também da Blue Dot A mixagem é do Pipoca Sound O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Gabriel Medeiros e da Laura Camarata Obrigada e até a semana que vem e até a semana que vem e até a semana que vem